E seriam esses compassos usados como laranjas. A quadrilha ainda suspeita de lavar o dinheiro do tráfico com a giotagem. O líder da organização foi preso em um apartamento de luxo em Londrina. Carlos Alberto Rodrigues, conhecido no mundo do crime como Zóio, seria o principal traficante da região sul da cidade. Ele era o maior traficante da zona sul de Londrina. Então, todo o dinheiro angariado ao longo dos anos, ele utilizava-se desse esquema que foi montado por ele para a lavagem desse dinheiro. Eu não vou dizer que ele colocava a mão na droga, que ele diretamente traficava, porque isso não acontecia, uma vez que ele já estava num degrau muito elevado nessa escalada do crime. Então, o dinheiro oriundo de todo esse tráfico era ejetado, então, em construção de casas para posterior revenda, construção de casas de altíssimo valor em condomínio fechado, e apartamentos também de luxo. Além dele, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crino Organizado, o GAECO, cumpriu outros 16 mandados de prisão. Os alvos foram homens e mulheres com ligação direta com Carlos Alberto e que tinham altas funções na organização criminosa. Estaria lavando esse dinheiro através de uma sucessão de atos de lavagem. Principalmente, o empréstimo desse dinheiro, mediante a agiotagem, como foi mencionado. E nós temos também uma aquisição de diversos imóveis. Inclusive, imóveis de luxo foram sequestrados na data de hoje. Segundo o Ministério Público, o líder da organização criminosa movimentava grande parte do dinheiro com a realização de empréstimos. A agiotagem era feita por outras pessoas, que garantia a multiplicação dos valores sem que o nome dele aparecesse. A movimentação mensal era milionária. Nós temos uma análise preliminar de 400 mil por semana, aproximadamente. Então, é um valor elevado. Esse dinheiro era emprestado com juros de 10% ou mais ao mês. E isso fazia com que o grupo criminoso oferia uma renda mensal muito, muito alta. Em torno de pelo menos 400 mil reais por mês de lucro. Os promotores e os policiais militares também cumpriram 90 mandados de busca e apreensão, inclusive em Santa Catarina. Um apartamento no município de Itapema, no Balneário de Itapema, um apartamento avaliado em 2 milhões de reais, foi bloqueado e sequestrado na data de hoje. Foram apreendidos dinheiro, veículos e celulares. E bloqueados 12 imóveis. Nós temos 53 alvos, né? Desses, nós pedimos a prisão de 17. Eu não menciono nomes, mas posso dizer que nós temos pessoas de todo... Tchau, tudo!